Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Olho Clínico. Você já parou para pensar nas consequências da alimentação para o envelhecimento? A expectativa de vida da população brasileira tem aumentado cada vez mais, porém a nossa qualidade de vida ainda está longe do ideal. Hoje vamos ver como a agroecologia pode contribuir para o envelhecimento mais saudável e com qualidade. De acordo com dados do IBGE em 2018, a expectativa de vida dos brasileiros subiu para mais de 76 anos. Porém, uma vida inteira sem controlar a qualidade da alimentação pode trazer sérias consequências para a saúde. Parte da população já tem consciência disso e busca na alimentação agroecológica uma alternativa para o envelhecer saudável. O público é um pessoal mais de terceira idade, jovens é um ou outro que compra. Eu me lembro que quando eu era pequena, as pessoas não tinham tantos problemas de saúde, porque tudo era mais cultivado de forma natural. É fundamental para uma longevidade, uma vida saudável, que tenhamos de fato esse cuidado em não ingerir produtos processados e produtos com agrotóxicos. Tanto para a saúde quanto para a doença, o estilo de alimentação gera consequências cumulativas e a longo prazo. Muitas pessoas só vão sentir os efeitos depois de idosas. Açúcar, gordura, produtos excessivamente industrializados, tudo isso pode se manifestar em uma série de doenças nas últimas etapas da vida. Mas um dos principais vilões dessa história nem faz parte do conteúdo nutricional dos alimentos. A indústria dos agrotóxicos se prende no raciocínio de que não é possível estabelecer uma relação de causalidade entre uma doença, um câncer e um determinado consumo de tomate com agrotóxico. Ele diz que não, mas as causas podem ser outras. O que a ciência tem mostrado é que há uma relação de causalidade muito forte entre o consumo de produtos com agrotóxicos e uma série de doenças. A ciência tem avançado em mostrar isso. Como era com cigarro? Ninguém achava que cigarro não fazia mal. Hoje é claro que fumar faz um mal, causa muitas doenças. A tendência é isso cada vez se tornar mais claro, mais evidente cientificamente. Você pode, individualmente, você pode mostrar essa relação. Mas como um todo, quantos tomates convencionais com agrotóxico você pode comer e saber que aquilo vai te fazer mal? Você não sabe. Eu não sei. O teu organismo é diferente do meu. Nossos organismos são diferentes. Às vezes, quando o agrotóxico está presente no meio ambiente ou na água, ele pode ser degradado e gerar outros produtos químicos que são resultantes desse agrotóxico inicial e que podem ter impactos um pouco diferentes. Mas, de maneira geral, os efeitos são basicamente os mesmos. O que muda bastante é em relação aos tipos de diferentes agrotóxicos que a gente tem. Então, alguns deles são mais persistentes, então podem ficar por mais tempo no nosso organismo, enquanto outros são eliminados mais rapidamente. Mas mesmo esses que são eliminados rapidamente, eles tendem a ter efeitos a longo prazo, porque o nosso contato tende a ser diário, através do alimento, da água, enfim. É comum a gente ter falta de ar, dor de cabeça, náuseas, com a maioria das substâncias agrotóxicas. Elas afetam muito o sistema nervoso. Mas também pode ter efeito a longo prazo. Câncer, doenças imunológicas, doenças hormonais, que dependem de pequenos contatos na vida com agrotóxico durante um tempo. Ou problemas neurológicos graves. Até paralisia, assim, uma pessoa que vai ter um contato e de repente desenvolve uma alteração neurológica irreversível, grave. Isso acontece também. Nós temos registro aqui no Paraná. Então, os efeitos são muito variados. O uso de agrotóxicos no Brasil já é regulamentado pela legislação há mais de 30 anos. Mesmo assim, a aplicação desses produtos químicos está cada vez maior, tanto em quantidade quanto em variedade. A gente tem no Brasil uma legislação de agrotóxicos que é datada de 1989. Então, é um ano depois da Constituição Federal, de 1988. A gente já tem uma legislação de agrotóxicos que tem sérios problemas. Tem algumas questões, por exemplo, de não ter reanálise periódica de agrotóxicos. Tem o problema de equiparação, às vezes, na legislação de produtos químicos e biológicos. A matriz química para controle de pragas, há muito tempo, ela não é revisada. Existem substâncias que estão sendo usadas no campo que foram desenvolvidas para a guerra. Bom, então a gente leva para o campo porque o campo está longe da cidade. Não existe isso. Nós vivemos em um ecossistema complexo e isso nos atinge, de certa forma. Então, o número de disfunções hepáticas, renais, problemas neurológicos, de cânceres, tem aumentado muito e existem estudos que mostram que boa parte disso vem dos agrotóxicos. Há, hoje no Brasil, em torno de 500 agrotóxicos em uso. Destes foram pesquisados 27. E em 81% dos municípios do Paraná foram encontrados todos esses 27. Não quer dizer que há 27 agrotóxicos na água do Paraná. Pode haver muito mais, né? Porque só 27 foram pesquisados, dos 500 que são utilizados. Então, a nossa água está envenenada. O nosso alimento está envenenado. Há um programa conhecido como PARA, que são as iniciais, Programa de Controle de Resíduos de Agrotóxicos nos Alimentos. No Brasil, sistematicamente, há décadas, sistematicamente, tem sido identificado agrotóxicos proibidos para aquela cultura onde ele é utilizado, proibido no Brasil ou acima desse limite, que já é um limite questionável. Então, o que controle há nesse país? Há esse monitoramento, mas continua ocorrendo, ano após ano, o mesmo tipo de problema, sem que isso se resolva. Mas, ainda assim, é uma legislação que hoje nós ainda reivindicamos, no sentido que há iniciativas, especialmente da bancada ruralista, de desmontar essa legislação por alguns projetos de lei que tramitam na Câmara Federal. Então, por hora, existe esse sistema normativo no âmbito legislativo, mas o que a gente assiste hoje no âmbito do Executivo Federal é especialmente um desmonte por outros métodos, especialmente pela aprovação, pela aprovação de maiores registros de agrotóxicos no país. Então, a gente tem esse ano 400 produtos aprovados, que alguns são novos, outros não, alguns novos ingredientes ativos e outros não, mas também, especialmente, por normativas ou portarias do Ministério da Agricultura, que prioriza e viabiliza a liberação do registro desses produtos. Então, se vê, por exemplo, uma ampla estrutura executiva para que esses produtos sejam liberados, mas, ao mesmo tempo, não se tem essa mesma estrutura para fiscalização e controle desse tipo de produto. A análise para a aprovação do uso desses agrotóxicos é realizada atualmente com base no ingrediente ativo. Porém, a mistura com outras substâncias pode resultar em produtos ainda mais nocivos. O que acontece é que a análise, do jeito que a legislação é estruturada hoje, ela é aprovada com base na equivalência do ingrediente ativo, do glifosato. Só que, na prática, esses produtos, o seu produto final formulado, ele é muito mais complexo. Por exemplo, se um produto tiver algum outro agente químico ali que facilite a absorção desse produto numa planta ou que, enfim, que tenha outras propriedades, isso não vai ser considerado no produto todo para aprovação do registro desses produtos. Então, na prática, eles dizem que são produtos genéricos, equivalentes. Isso está certo quando se refere ao ingrediente ativo, mas não está certo quando se refere ao produto final. E esses produtos finais podem ter consequências à saúde humana, à biodiversidade brasileira, que são imensuráveis. Por exemplo, quando você ativa a propriedade desse produto misturando algum outro produto químico ali, algum outro agente, alguma outra questão ali nesse produto, significa que já vai alterar a atuação real desse produto no meio ambiente ou a saúde humana. Isso não está sendo considerado. Então, a gente está vendo realmente uma aceleração desses produtos com base em normativas técnicas que, em tese, são legais, mas que, na prática, expõem a população brasileira a um risco muito grande. Apesar desse uso desenfreado de agrotóxicos na produção, cada vez mais os consumidores têm se conscientizado e buscado alternativas. Nós vemos que esse tema, pelo menos do combate ou do controle de uso de agrotóxicos no Brasil, tem crescido muito. Pelo menos nas narrativas, e a população brasileira, de alguma forma, está mais consciente em relação a isso. E também se multiplicam algumas iniciativas. A própria Universidade Federal do Paraná tem núcleos de estudo bastante sérios a respeito do uso e controle dos agrotóxicos no Brasil, mas especialmente aqui no estado do Paraná, como é, por exemplo, o Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva, que tem estudos bastante aprofundados sobre isso. Então, tem se disseminado no Brasil grupos muito bons de pesquisa, de análise desses produtos e dos seus impactos, mas também de iniciativas da sociedade civil. Então, cada vez mais a gente vê organizações de direitos humanos, organizações não governamentais, ou movimentos camponeses, movimentos sociais, e mesmo também um grande número de trabalhadores da população urbana mesmo, que estão buscando consumir produtos que não usem esse tipo de agrotóxico ou de produto químico, produtos livres desse tipo dessas substâncias, como são os produtos orgânicos e agroecológicos. Além de nós sermos beneficiados com o trabalho desses agricultores familiares, eu acho que é o nosso papel mesmo, enquanto sociedade consciente, passar a, de fato, dar sustentabilidade à produção orgânica. Muitas vezes as pessoas reclamam que é um pouco mais caro. Eu diria o seguinte, investir na saúde não é nada caro. O pior é gastar com remédios mais tarde. É sofrer com doenças de toda a ordem, e que aí sim a pessoa vai entender que ela deveria ter feito uma alimentação saudável desde a sua infância. Desde cedo a gente educou os filhos para comer comida saudável. Na época que eles eram menores, que eles eram pequenos, hoje são casados, têm filhos, naquela época não tinha tanta oferta e também a gente não consumia tanto. Agora sim, eu acho que o problema principal é para os netos, né? Então os filhos educam os meus netos, meus filhos educam os netos também dessa forma, educando para comer comida saudável, já desde cedo. E é muito importante também o trabalho da escola. A escola também tem que fazer essa parte, porque quando o professor fala, a mãe fala, fica melhor, né? Eu comecei pela minha saúde e da minha família. Era a ideia, né? E daí você vai observando o quanto é um alimento puro, né? Ele não é puro só para você, ele é puro para a terra, ele é puro para os animais, para a água, para o meio ambiente, para os agricultores que não têm que usar agrotóxico. É veneno, né? Você pode chamar agro o que quiser, mas é veneno. E agora realmente a saúde é uma questão, mas o todo para mim importa muito, assim. Não tem cabimento a gente continuar destruindo o planeta como a gente está, né? Estamos indo junto. A gente nunca pode esquecer dos consumidores, né? Porque eu acho que sem eles nada disso não existiria. Esse é o meu trabalho, né? Porque eu estou fazendo uma partezinha por esse planeta, já digo, e eles estão me ajudando a fazer isso, né? Que é preservar um pouco das matas, né? Que já não está tendo mais. Preservar a água que futuramente vai ficando cada vez mais difícil, né? E o ar propriamente que a gente respira, né? Então eu queria agradecer de coração a essas pessoas que compram os produtos orgânicos aqui porque elas estão me ajudando a fazer um pouquinho por esse planeta, sabe? Esse foi o último episódio da nossa série especial do Olho Clínico sobre agroecologia. Espero que tenham gostado de nos acompanhar. Você pode rever os outros episódios no canal da UFRTV no YouTube e nas redes sociais. Obrigada pela companhia e até uma próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho